Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, vamos fazer um vídeo aqui bem legal. Uma inscrita aqui do canal, entrou em contato comigo, que queria me dar um mimo, né? Vamos dizer assim. E ela falou pra mim que eu posso comprar o que eu quiser, né? E lá em casa, como toda casa, final de mês, começo de mês, começa a acabar tudo. A gente veio no supermercado pra poder comprar algumas coisas que tá faltando lá em casa. Então assim, o dinheiro chegou na hora boa e vamos poder comprar algumas coisas que tá faltando lá em casa. Então, gente, desde já peço pra vocês se inscreverem no canal se não é inscrito. Deixar o seu like nesse vídeo porque nos ajuda muito. Eu tô aqui na pracinha, de frente ao supermercado. O supermercado é ali atrás, ó. Eu tô aqui na frente, na pracinha, com os meninos, esperando o Kelvin chegar. Kelvin já saiu do trabalho, já deve estar chegando por aqui. Ó, chegou. E a gente vai lá agora no supermercado comprar as coisinhas e eu vou mostrar pra vocês. Ó. Bem na hora que eu falei de tu. E é isso, gente. Bom, gente, já vamos entrar aqui no supermercado. Eu acho que tá um pouco lotado porque onde ficam os carrinhos aqui, ó, não tem nenhum carrinho. A gente pegou um carrinho ali do estacionamento e bora lá. Bom, gente, o que tá lotado aqui hoje, ó, é os hortifrudes. Por quê? Porque é o que tá na promoção hoje. Então, bem lotadinho. Espero que tenha bastante coisas boas aí. Gente, vamos começar pela cenoura aqui. Cenoura tá R$2,99 o quilo. Ó, R$2,99 o quilo. Essas que tá pretinhas aqui, não. Não sei se tá assim pra ficar de alguma coisa. A maioria tá aqui. Tá bom? Bom, gente, vamos aqui agora pegar a cebola. Assim que não vai ter nada a cebola. Tão boas, bem grandes. Amor, hoje é aqui que vai pegar as coisas. Vê se ele sabe escolher bem. Como que sabe, amor, que a cebola tão boa? Dá uma morguina, né? Fala mal de ninguém, ó. Não vou levar tudinho. De resto, é tudo ruim de falar. Bom, gente, vamos levar aqui também umas batatas. Tá R$6,99 o quilo. Tão bonitas, tão grandes. Tá podido. Gente, amor, quer levar aqui uma abóbora cabutiá. Tá R$1,99 o quilo. Amor, veio aqui uma menorzinha pra levar. Porque pra mim é muita abóbora. Comendo feijão, comendo a carinha moída. Tu gosta. Todo mundo gosta. Não tem ninguém que faça. Essa daqui? Essa daqui parece menor. Essa daí? Não, mas é só na casca. Bom, gente, levar aqui algumas mexerica. Tá R$4,99 o quilo, mas elas estão muito bonitas. Olha só. Olha só. Pega aqui a mão, as mexerica. Eu não sei se for nem a gente. Ah, sim. Eu vou pela boniteza. Olha se está bonitinha. E pego. Essa daqui está bonitinha. Pega só umas quatro. Vai que é azeda. Gente, eis a questão. Amor ali. Queria pegar da banana nanica. Que está R$3,99. Mas eu prefiro a banana prata. Que está R$4,99. Não pelo preço. Mas pelo gosto. Eu acho que a banana prata é mais gostosa. Meu Deus. Não está vendo não, né? Não. Bom, gente. Vamos levar aqui alguns tomates. Tomate trato R$3,99 o quilo. Tentar escolher aqui os melhorzinhos. Porque o pessoal vai pegando os pequenos e bonzinhos. Vai ficando só esses grandão aqui. Mas estão bem bonzinhos eles. Bom, gente. Amor está aqui. Escolhendo aqui uns maracujá. Na força bruta. E eu estava aqui falando sozinha com a câmera. Depois eu vi que não estava gravando nada. E, bom. É isso. Bom, gente. Eu vou levar aqui um repolho. Que está R$2,99 na unidade. Eu gosto muito de salada de repolho. Então vamos escolher uma aqui. Qual é a melhor salada que eu gosto? Uma também. Repolho. Eu também gosto de repolho e repolho. Mas ninguém lá em casa gosta. Não. Bora. Maçã fuji. Da sala foge. Olha. O que é isso aí? Peguei aqui duas mangas. Eu achei amadora. Bom, gente. Pegamos aqui sete pão mandim. E me diz aí como que se chama esses pão aqui na cidade de vocês. Mas no Piauí é pão de doce. É massa fina. Massa fina. Aqui é pão de doce ou é mandim? É pão mandim. Aqui é conhece como pão mandim. Mas peça num pão bom com manteiguinha. Gente, vou levar aqui uma rosquinha aqui Belma. Que está R$4,49. Suas rosquinhas, ó. 600 gramas. E vamos levar aqui um marilã de sal. R$4,49, né? Gente, vamos levar aqui um leite. Está R$4,49. E aqui está bem cheio, gente. Vai levar quanto? Levar cinco. Um. Dois. Levar cinco. Bom, gente. Vamos levar aqui também um açúcar. O açúcar está R$7,99. Dois quilos. Bota lá no carrinho. Aquele ali é com açúcar? É com açúcar. Quanto para esse daqui? R$7,99. Cinco quilos. Quatorze reais. Bom, gente. Vou levar também aqui um feijão barão. Está R$6,99. Bom, gente. Vou levar aqui um arroz titular. Está R$10,76. Dois quilos. Vou botar ali. Escolhendo ali os molhos de tomate. Decisão difícil. O que é difícil. O prato está muito caro. O problema está curva. O problema está curva. A Mô decidiu aqui levar aqui um molho e um extrato. Não sei se é bom, mas vamos fazer o teste. Gente, vamos levar uma margarina. Hoje não tá barato. Delícia tá R$6,99. E a Qualy tá R$7,99. Tem essa aqui, Claibon. A gente comprou uma vez, mas eu não gostei muito. Então assim, eu escolho sempre ou a Delícia ou a Qualy. Acho que por R$1,00 vale a pena levar um Aqual. Gente, vamos levar aqui algumas polpas. R$1,39 as polpas e são muito boas essa marca. Bom, gente, eu peguei umas polpas aqui de umbu. A última vez que eu comi foi lá na Dona Maria há muito tempo. Vamos levar aqui quatro pra gente fazer. E já estamos também aqui na fila do caixa. Na fila do caixa. Ó que bom. Ó o rasgo, é só falando a batata doce. Bom, gente, acabamos de chegar em casa. Não mostrei o trajeto pra vocês, porque essa hora é muito carro, muito movimento. A Mô trouxe tudo aqui na bicicletona dele. Achei que tá igualando ao carro. Eu vou ali abrir a porta e nós botamos lá dentro. Ah, é, abre lá. Bom, gente, essa daqui é as nossas compras. E eu vou falar pra vocês. Achei muita coisa. Muita coisa mesmo. Tanto é que tem algumas aqui embaixo ainda. Aqui embaixo tem a polpa. Aí tem aqui a manga. Aqui atrás tem a banana. Batata doce. Todinho. Aí aqui tem biscoito. Aí o molho de tomate, o extrato de tomate. Gente, trouxemos tudo. Menos a abóbora cabutear. Ficou? Ficou? Vixe. Dá pra poder comprar. Mas ficou. Aqui já acabou. Só o todinho que vem seco. Mas é isso, gente. Compramos isso aqui tudo. Graças a Deus. Vamos estar abastecidos. A gente comprou aqui 2 quilos. 1 quilo de feijão. Ou... 2 quilos de açúcar. 2 quilos de arroz. Arroz e 1 quilo de feijão. Porque é o tanto pra esperar o pagamento do Kelvin. Então, assim... Esse aqui era o que tava faltando aqui em casa. Né? Não tinha mais arroz. Não tinha mais açúcar. E não tinha mais feijão. Então a gente comprou esses. Que é pra dar essa semana. Até o pagamento do Kelvin. E também a gente já tava sem verduras aqui em casa. Então a gente aproveitou hoje, né? Que é dia de verduras lá no Store. E compramos bastante coisa. Então, assim... Comenta aqui o que é que vocês acham das coisas. Se valeu a pena. Se o preço tava bom. Se na cidade de vocês tá o mesmo preço. Tá mais caro. Tá mais barato. E eu vou falar pra vocês quanto que deu. Bom, gente. E aqui, ó. Nossas compras deu aqui R$132,61. Então, assim... Tudo isso aqui que a gente comprou deu R$132,61. Eu achei que foi super em conta. E, bom, gente. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E pra nossa inscrita, que nos abençoou com esse dinheiro. Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Ela pediu pra não falar o nome dela. Tá? A gente respeita. Muito obrigada. Eu agradeço muito a Deus por ter pessoas maravilhosas aqui que nos acompanham. Não só quem dá, mas também quem assiste, quem deixa o like, quem se inscreve no canal. E começa a fazer parte da nossa família. Então, muito obrigada. Que Deus só venha multiplicar e abençoar cada vez mais a vida de vocês, gente. Vou ficando por aqui. Vou guardar tudo isso agora. Que agora temos tudo com fartura. Então, um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.